Eu queria falar sobre algo que nós brasileiros odiamos. A gente vai ter que aprender a planejar e pensar a longo prazo. A gente foi acostumado a não planejar. Num país que tinha plano econômico ano sim e ano também, a nossa tendência é querer aproveitar oportunidades muito rápidas, principalmente na Bolsa. Eu quero entrar agora para sair daqui a uma semana, daqui a um mês. Em outras palavras, isso aqui se chama especular e não poupar em investir. Se você quer formar uma poupança para realizar um sonho, a melhor alternativa, a menos que você seja um especialista naquele mercado, é fazê-la ao longo do tempo. Não há escolha, porque com esse Brasil mais estável, em que as oscilações de curto prazo são menores, a chance de rentabilizar e ter grandes ganhos rapidamente diminuiu. E quem as busca muitas vezes hoje corre riscos muito elevados. Aliás, não acredite em oportunidades mágicas. Via de regra, quando alguém te falar isso aqui não tem como perder dinheiro e você vai ganhar muito dinheiro, normalmente quando elas acontecem, elas são perdas quase que garantidas. São coisas que já subiram muito de preço e estão muito perto do momento em que elas vão cair. E aí E aí E aí